Fala pessoal começando mais um vídeo com vocês é o seguinte em voltamos aqui no servidor em semana aí tio, voltamos aqui no servidor Destiny Roller Play, o cara falou que... Comprar uma moto não? Depende só, se você vai dar por 42 mil eu compro Quer comprar essa moto não? 42 reais eu pago Só tem 42 contas 42 reais eu pago É verdade não Então deixa aqui a tiozão vai te ferrar Deixa eu fazer um negócio aqui, o cara falou que botou um... Você recebeu seus benefícios de Tonhão Deve te ferrar mais 200 E ganha aquilo ali no inventário Se você entrar no servidor e botar a barra Tonhão você ganha aquelas paradas ali Que loucura que porra é essa mano Eu não sei o que eu ganhei, 5 kit médico 5 repare kit Provavelmente 5 galão de combustível 5 coca cola, 5 hambúrguer E um rádio Então tá vendo aí, a gente ganhou umas paradas A gente ganhou 5 mil de dinheiro também 5 mil de dinheiro Deixa eu ver aqui o celular Cadê, cadê o celular? Calma, calma Não é o zoom ou o desgrama O celular Quanto que eu tenho de dinheiro aqui no banco? Eu tenho 900 Deixa eu ver se eu consigo pegar um carrinho aqui já Uma motinha Só para a gente não ficar a pé, velho Nossa, esqueci que eu não tirei Calma aí Ah, o cara tá querendo vender por 4 mil Cadê aquele cara que tá querendo vender por 4 mil a moto dele, velho Nossa, agora que eu tô com dinheiro, velho Só que nem esse cara aqui não, tio Mas tem duas motos ali, tio Na real, hein Tem duas motos ali, mano Deixa eu ver qual moto que esse cara vai pegar, velho Esse cara pegou essa moto Eu pego essa aqui, tio Não anda Vou ter que ligar Liguei Não sei nem de quem é essa moto, tio Apareceu e eu peguei Nossa Nossa, tá caindo FPS um pouquinho aqui pra mim Nossa senhora Eu não sei de quem é essa moto não, tio Já foi furtada já O bagulho é louco Tem ninguém vindo atrás de mim não, né Tem não Tem, tem um cara ali, velho Vou sentar o pé pra ele não me ver Deixa eu virar aqui agora Já tá tranquilão Tranquilão Pá Vou virar aqui Acho que GG A gente já desperdeu daquele cara, hein Eu não sei de quem é essa moto não Mas essa moto aqui tá bonita, hein Não vou mentir não, velho Ué Beleza Tava com minha moto, né Que que é, irmão Aquela moto ali é minha, tio Ô, que minha, parceiro Que minha Essa moto é minha, irmão Eu não vou comprar a moto, parceiro Não, é cara de dura, parceiro Cê é louco Aquela moto ali é minha, irmão Não, agora bora bater o papo agora, parceiro Agora bora bater o papo Que parê Irmão, essa moto é minha, tio Ou você comprou a moto igual a minha Mãe, vamos conversar direito, mano É o seguinte Eu estava indo buscar a minha moto E quando eu vi Tem alguém em cima dela, velho E eu vi a prata Ah, então eu posso ter confundido Porque sua moto é muito parecida com a minha, mano Muito, muito, muito Então eu achei que aquela moto era a minha, mano Por isso que eu já Pô, mas tava com a chave e tudo Porque eu só entrei e liguei, mano Achei que era a minha Mano, aí com Mano, aí você fazer Você gastou a gasolina na minha moto à sua Porra, mas a gente não andou nada, mano Se você quiser eu te passo 10 reais aí, velho Parece um negócio que eu tô meio constrangido, velho Porra Mas você tá construindo jeito com o que, tio? Que roubei o que? A sua moto é parecida com a minha, mano Só que a minha moto tá lá na garagem Pra eu poder te mostrar, velho Você quer me levar lá na garagem? Eu te mostro que a moto é igual a minha Entendi Então, mano Deve ser avisado eu vou deixar na boa, tá ligado? Mas na próxima eu vou ter que chamar a polícia, velho Demorou, demorou Eu tô te dando ideia mesmo A moto é muito parecida Mas dá o 10 conto aí, velho 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 Filha da mãe, velho O cara tá cobrando 10 conto, velho Poxa, o que é isso? Quantinho? Mas tá com dor de barriga, velho Ih, irmão, tá com dor de barriga aí, irmão Porra Eu tô com dor de barriga pra ser Me ajuda aqui Nossa, e agora como é que eu vou te ajudar? Não sou médico, não, velho Mano, chama o SAMU, poxa Ah, calma aí E os 10 reais? Vai morrer os 10 reais? Não, chama o SAMU Chama o SAMU que já fez conta, parceiro Demorou, aí sim Calma aí Cadê o SAMU, mano? Não tem SAMU Ô, moleque, tá doendo Calma, irmão, calma Tô tentando achar aqui, velho Não tô achando meu celular, não O SAMU, velho Vai, pelo amor de Deus, parceiro Ué, mano, cadê o SAMU aqui no celular? Será que eu tenho que digitar ele, alguma coisa? Vai, pelo amor de Deus Ô, irmão, meu celular tá sem SAMU aqui, mano Chama o SAMU aí Ô, irmão, tá ouvindo aí, irmão? Ô, ei, você, ei Alô, ajuda Chama o SAMU, mano Tá doendo Mano, eu não tenho coisa pra chamar o SAMU, não, velho Meu celular não tem Mano, pega meu taca aí, vai chamar o SAMU Esse cara aqui é mudo, essa porra que não fala, mano Ô, mano, Felipe, ajuda aí, Felipe Você conhece ele? Você conhece ele? Conheço, conheço, mano Ah, pode crer O cara deixou você pra trás, é assim que ele te conhece? Caralho Caralho, como é que eu vou chamar aqui, mano? Eu não sei quem é Pelo amor de Jesus Cristo Ele chama seu fim Puxa, emergência Eu não tô muito bem, não Ué, 190, mano, é pra chamar médico, é isso? Ai, pronto Pronto, pronto, já tá vindo aí, já tá vindo já Já Tem como você ficar comigo, por favor Rapaz, vou te dar o papo, mano Acho que eu vou aproveitar que você tá ali no chãozinho e vou vazar, mano Que eu tô ligado que você vai querer me ficar aguentar pra polícia Mano, não, mano, não vou que aguentar não, mano Olha lá Como é teu nome, amigo? Como é teu nome? Como é teu nome? My name is my name is Tu é brasileiro não, amigo? Não, eu sou Gringreds Ah, entendi, mas como é teu nome? Meu nome, my name is Mike Edson Ah, legal o nome aí Qual que é teu nome, irmão? Ah, pode chamar de cerqueira aí, né? Demorou Demorou? Ei, mano Mas realmente Eu tô muito mal aqui, cara Eu não sei se eu vou aguentar, mano Minha barriga tá muito mal, mano É que... Que que você comeu? Ovo podre, porra? Mano, foi ovo podre não, foi o leite, velho Porra, eu não sei como é que fala com o Samu, mano Pode crer, mano Tem que comer bastante ovo Pra aí seu estômago fica bom, mano Que o ovo tem uma clarinha que deixa o estômago mais reforçado, velho Então, quando você for comer uma parada assim, come ovo, mano Tá ligado? Come dois logo, de uma vez Oxa, mano Tu é o que? Tu é... É que eu sou nutricionista, mano Sou nutricionista, cara Ah, entendi, mano Eu, mano, vou seguir suas partes, então, mano Vou comer bastante ovo Se eu conseguir, né, velho Porque eu tô muito mal mesmo, velho Beleza, cadê o táxi, mano? Ai, ai, ai Ih, rapaz, veio o mecânico, mano Caralho, eu tô... Caralho, amigo Tu não chamou o mecânico? Não, mano Eu chamei o Samu Deixa eu ver se ele tá vindo aqui Calma aí Deixa eu ver se ele tá aqui, mano Eu vou é vazar, velho Deixa esse cara lá, tio Deixa a minha porra do... Do... Do Samu Não veio, velho Deixa pra lá, tio Deixa pra lá, assim Daqui a pouco eu vou que aguentar pra polícia O cara vai ficar puto, hein, mano Ai, eu tô com dinheiro pra caramba ali Cinco, cinco mil, velho Então cês entra no servidor Bota barra tonhão aí Cês vão ganhar dinheirinho, cara Aproveita Não sei até quando que ele vai deixar isso aí, não Tá, vambora aqui Eu tenho que... Cadê? Onde é que eu tenho que ir mesmo? Que eu esqueci Não, não é isso aqui também, não Aqui Onde é que eu tô? Eu tô perto do OG, né? Perto do OG Eu tinha que achar aquele carro... Aquele cara do carro, mano Será que se eu botar no OLX ali e aparece? Tipo, o que eu quero comprar? E essas motas aqui, irmão Tem muita mota aqui, tá ligado? Não é por nada não Mas e aí, essa motinha aqui, tio Valeu, irmão É nóis Ah, deixa a mota aí, mano E aí, a motinha Essa motinha aqui é minha, ó Será que aquele cara lá é o dono? Ah, caralho Olha os irmãos ali Os irmãos ali Tá puto, tio Vou ter que guardar essa parada também em algum lugar Com esse dinheiro Se não, daqui a pouco eu sou roubado Aê, posso fazer pelo celular Cadê, cadê o celular? Depositar, quantia Pronto, depositei Já não tem dinheiro na minha mão mais Bandidinho vim Fala do meu irmão Tenho 42 pilas na mota É só isso que ele vai ver Porque dinheiro mesmo Não tenho nada ali comigo Não é comigo, galera 5,900 A gente tava fazendo açougue, né? A gente tava num açougue Deixa eu ver uma parada aqui Tem uma loja por aqui, velho Não lembro onde que tá as lojas Cadê... Pra esquerda Pra esquerda tá, hein Vambora Aqui antes ficava pessoal tudo, né? Não tô vendo mais ninguém aqui Eu não sei onde fica a aglomeração do pessoal, velho Deve estar espalhado no mapa E ganhando dinheiro a roda aí Deixa eu ver se eu acho aquele negócio Ah, já sei onde que esse pessoal tá, mano Deve estar todo mundo fazendo Fazendo uma negócio da açougue Ih, rapaz, aquele negócio ali E aqui continua sem teto Olha os mano ali, olha os mano ali Cara, esse cara com arma pra cima ali Tudo, velho Cês viram? Cê é doido, irmão Onde é que fica aquele açougue? Que eu não lembro Cadê açougue, açougue? Açougue fica no MC? Não, né? Onde que ficou? Ah, sumiu a moto Beleza Sumiu a moto Já não sei pra onde eu vou Eu não posso ficar Ah, ali a moto ali de novo Que isso, mano? Por que que essa moto sumiu e vai essa de novo, velho? Que isso, tio Entendi, foi Ih, que que deu, irmão? Acabou a gasolina? Ah, tava desligada Tá certo Tem que apertar a Jota pra poder ligar Ah, as idéias Onde é que fica aquele açougue? Que eu esqueci, bicho Tá, eu tenho que ir Será que aquele carinha lá embaixo? Acho que é naquele carinha Vou dar uma olhada lá Ou não Eu tô indo pro lugar errado Certeza Aqui é a parada do CJ Se não me engano Deixa eu ver aqui Só confirmar Ou não Aqui já não tem saída Eu tô ouvindo um tiro, velho Aqui também não tem mais saída Ah, aquela marcação ali é de roupa Ô caramba Onde é que fica a porra de açougue, velho? Deve ter passado já Vocês devem estar me xingando, né, mano? Eu não sei onde é que fica mesmo, velho É no OG Será que é no OG? É que vocês devem ter visto Pode estar vendo o vídeo em sequência Só que eu esque... Ah, aqui, aqui Certeza que é aqui Agora sim É porque tem uma marcaçãozinha Mano, eu não sei porque que tem essa moto aqui não, tio Você tá conseguindo trancar ela? Olha, o veículo trancado, velho Que porra é essa, mano? Consegui trancar um veículo que nem é meu, velho Deixa ali Deixa eu vir aqui entrar aqui E ver se tem gente aqui, velho Certeza que tem Tô ligado que tem Vou pegar aqui meu facão Bora lá Vamos ganhar um dinheirinho Tem que ganhar um dinheirinho Ó, vamos pegar carne Se eu falar aqui vai dar muito anti-RP, mano Esse que é o foda Você quer ver, ó? Deixa eu pegar carne aqui Eu vou falar, mano Ó, ó Caralho, moleque Pegando um açouguito É que eu tenho que fazer esse trampo aqui Porque tem que pegar level, né rapazes? Tem que pegar level Não tem o que fazer, velho Olha lá Tô quase level 1 Vamos pegar level 1 logo Pra gente subir de level, né? Porque a gente subir de level A gente sobe de level Já diria quem sobe de level Vai nós, irmão Deixa eu botar aqui Minha caixinha Pá Não, não fala com essas merda não, velho Caralho, vocês vêm o vídeo Fica falando essa porra Conhece algum lugar, mano Vambora Vambora Cadê o patrão? Cadê o patrão? Dono do local aqui Não, velho Vai chegar às 3 da tarde Pode crer, pode crer O patrão chega às 6 da tarde aqui Pra todo mundo, tá ligado? Cadê o moleque? Você cortou um pedaço de carne Aí, mano Você tá dando papo aqui Essa carne aqui é de boi ou de cavalo? É, é de boi, é de boi, é É, mas eu vi ali que tinha uns dentão de cavalo, hein, velho Acho que tem uns dentão de cavalo ali, hein? Quer ver? Chega aqui pra você ver, mano Tem uns bichos que parecem um cavalo, velho É, é da street boy, mano Não é não, mano Mas aqui não tem nem papelão, mano Não, é que eles vêm já no ar, mano Nossa, deu uma travadinha É o que, irmão? Como é que é a parada? Eles injetam água, mano Eles injetam água, né? Pra poder alterar o peso, né? Sim, eles vêm que mais de cavalo Aí você compra uma carne, achando que tem 10kg Tem 2kg de carne e 8kg de gelo Caralho, gente, mano Pra fazer o que, né? A gente tem que trabalhar Aí, subimos de leve, subimos de leve, hein A gente subiu de leve, tá ganhando dinheirinho Já já a gente compra uma motinha, cara Vi que vocês gostaram desse servidor aqui Vou fazer uns videozinhos desse servidor aqui agora também Esse servidor tá se mantendo online toda hora que eu tô entrando Então fica bom assim Caralho, acho que eu dei uma facada em alguém, velho Cuidado com esses facão aí Cuidado com esses facão aí Cuidado com esse facão é perigoso, velho Acho que eu dei uma facãozada nesse cara que tá vindo aqui atrás, velho Ai, caralho Tá, a gente subiu de leve Só que eu não sei qual é o próximo leve pra poder Pra poder pegar outro emprego, velho Eu acho que eu vou até dar uma olhada lá Deixa eu pegar essa caixa aqui Que eu vou lá e dou uma olhada Pra ver qual que é o próximo entreguinho Que a gente pode pegar Vamos ver aqui É engraçado, né, mano Você já comprou carne aí Com uma caixa de madeira, mano Deve ser igual alguém Lá no supermercado não fica com essas paradas de caixa de madeira, né Acho que eles tiram Que eu nunca vi Demorou Ô, mano, você conhece outra empresa aí não Que tá contratando, não, velho Porra, já cansei de ficar pegando carne, velho É que tem que pegar um currículo 2, mano Pode crer Tem que trabalhar Tem que trabalhar Ah, é, ele falou pra mim que eu posso trabalhar como pescador Ele falou que se eu quiser comprar uma varinha e pescar Tá de boa Sim, sim Ah, mano, é relaxante Pode crer Depois eu vou fazer isso, então, irmão Então é isso aí, mano Acho que a gente pode tá pescando, hein, velho Acho que a gente tem dinheiro bastante pra comprar uma varinha Deixa eu pegar aqui Acho que dá pra gente pescar, velho O cara aqui é tão louco, velho Olha o tanto de gente só pegando carne, velho Cê é doido, tizão O lugar aqui tá doido Nosso cara é mascarado aí, irmão Calma aí, tio Vou não roubar nós aí, mano Cê é doido, mano Os caras tão trabalhando aí Vão roubar nós não, tio Os cara é do bem aí Já falei assim Só pra eles não roubar, tá ligado? Será que é a moto lá fora ainda, mano? Olha aqui Ficou bugado Será que dá pra gente pegar essa caixa aqui e ganhar dinheiro? Tá bom Qual é, irmão? Cê tá doido? Tá doido, velho Dá uma facãozada nele, velho Deixa quieto Não me machucou Vou só entregar esse aqui e a última Aí eu vou lá ver qual emprego que a gente pode tá pegando Ou se a gente vai pescar mesmo Porque, porra Ficar pegando carne aqui é osso, gente Ô, mano, cê sabe onde é que fica esse pesqueiro, velho? É lá perto da praia Pode crer, pode crer Ah, perto da praia Tão de ser de boa Então a gente já sabe o local A gente só tem que comprar Carona Coisa de... XDRS Cê tá de que, irmão? De Apple Ah É, ó, o Jimmy tá botando um drop de FPS Tá vendo mesmo Não, tá de boa, tá de boa Pode trabalhar aí, irmão Valeu É, tá dando uns dropzinhos de FPS Né, né É no meu vídeo, não É o servidor tá dando uns dropzinhos Então, deixa eu ir lá no local Vou fazer o seguinte Vou terminar com o vídeo por aqui Deixa eu ver se a motinha tá aqui ainda Beleza, né Não tá mais aqui Mas tem uma outra moto aqui, velho Paradinha aqui Então acho que vai ser essa aqui que eu vou pegar, velho Então deixa aquele likezão Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo